Uma comissão de juristas designada pelo Senado preparou durante seis meses o anteprojeto de reforma do Código Comercial. O texto foi entregue ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, em novembro. Sobre o assunto eu converso agora com o presidente da comissão, ministro do STJ, João Otávio de Noronha. Ministro, o Código Comercial precisava mesmo de uma reforma? Sem dúvida. Lembro que o nosso Código Comercial é da monarquia, do império de 1850. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, grande parte dele foi revogado. O que sobejou foi apenas a parte do direito marítimo. A partir de então, em 1850, nós tínhamos um Código Comercial e em 1916 nós passamos a ter um Código Civil Brasileiro. Dois diplomas, um cuidando do direito comercial, outro cuidando das relações privadas de natureza civil. Ocorre que se tentou, no Código Civil de 2002, uma unificação do direito privado. Ou seja, fundir as regras do direito comercial com o direito civil. A experiência não foi boa. E por que não foi boa? Porque nós nos inspiramos no Código Civil Italiano de 1940, ou seja, da década de 40. Lógico, naquela época nós não tínhamos um comércio acentuado, nós não tínhamos as relações de massa tão pujantes, hoje como nós temos nas relações de consumo. Não tínhamos ainda um Código Consumidor. Portanto, foi necessário que o legislador tentasse modificar as regras do direito comercial. O fez pela unificação que não atendeu. Não podia atender, inspirado no Código Comercial de 1940. Com as leis, o Código, na realidade, era um projeto de 1975. Portanto, há muito tempo atrás, entre o início e o fim, a aprovação do Código, mais de 25 anos. Tudo isso fez com que o Código Civil, nessa parte, nascesse, de certa forma, não tão atualizado como desejado. Ministro, nesse anteprojeto que vocês entregaram ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, qual o ponto que o senhor considera o mais importante de reforma do Código Comercial? Primeiro, é definir o âmbito de aplicação da legislação comercial. Olha, esse Código, primeiro, ele mantém e não toca em nada no Código do Consumidor. As relações entre empresa e consumidor serão reguladas pelo Código do Consumidor. Entretanto, não é razoável que se aplique o Código Civil, já um pouco defasado nessa parte de direito empresarial, em matéria societária, nem o Código do Consumidor, nas relações entre empresas, relações empresariais. Daí a necessidade de construir um moderno Código Comercial, que é o anteprojeto que nós estamos elaborando, eu, mais uma comissão de 19, que entregamos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um anteprojeto de um Código Comercial para o Brasil, um Código muito moderno. Um Código que cuida de uma série de contratos comerciais não tratados no Código Civil. Por exemplo, o contrato de Shopping Center, o contrato de Fidúcias. Ou seja, nós precisamos de uma série de inovações de leasing que não estavam tratadas no Código Civil de 2002, e nem, evidentemente, no Código de 1850. São contratos modernos, com uma dinâmica jurídica diferente, e precisavam ser regulamentados no direito brasileiro, e o fizemos no anteprojeto. Muito obrigado pela entrevista, ministro do STJ e presidente da Comissão de Juristas. Muito obrigado pela entrevista.